E aí galera linda, tudo bem? No vídeo de hoje eu trago um mega lançamento que eu tava doida pra testar da Ruby Rose, que deu um mega alvoroço aí na internet. Tava sendo muito comentado, muito esperado no lançamento desse produto, que é as gotas de encantamento da Ruby Rose. Eu comprei a minha na 25 de março. Eu comprei essa rosinha, que é um regulador de oleosidade, ele é pra usar no dia. Eu não comprei o de usar à noite, porque eu já uso hidratante à noite e eu tava louca pra testar esse daqui, então me faltou tempo também, sabe gente? Tempo, muito tempo. Aham, sim. Então eu decidi trazer esse, porque minha pele é super oleosa, super acneica. Eu decidi testar esse daqui pra ver como ele se dá na minha pele. Como eu disse, eu comprei ele na 25 de março, eu paguei R$16,50. Pra quem não viu o meu vídeo de comprinhas da 25 de março, eu vou deixar listado aqui em cima pra você ver. Eu comprei muita make lá, muita coisa legal, então assiste esse vídeo, já deixa ele numa outra aba ou depois que terminar esse vídeo, vai lá assistir correndo. Eu tava louca pra testar e as primeiras impressões dele aqui eu vou mostrar pra vocês. Eu nunca testei. Ele vem nessa caixinha cinza, linda, esse vidrinho, mara. Gente, eu achei tão lindo esse vidrinho. Aqui tá escrito regulador de oleosidade, gotas de encantamento. Serum gotas de encantamento para uma pele livre de oleosidade, saudável e radiante. Ó, foca. Vem escrito. E aqui eu vou ler um pouquinho sobre ele, que tá escrito aqui na caixinha. Serum facial Ruby Rose de uso diário, desenvolvido para a pele oleosa. Possui textura aquosa e não gordurosa, que se adapta muito bem à pele. Reduz a produção de sebo, o que também ajuda na fixação da maquiagem, aumentando o período de duração no decorrer do dia. Confere alto poder hidratante, o que reduz a aspereza da pele. Ele é um vidrinho de vidro. Vá, vidrinho de vidro, Júlia. Burra. Ele é um vidrinho, ele é super bonitinho, tem 30ml. Aqui tá escrito que ele é enriquecido com provitamina B5 e vitamina E. Dentro da caixinha, vem um folhetinho com informações, a composição. Ele contém biotina, que é a vitamina H. Panthenol, que age como hidratante, possui ação reparadora e protetora. Ele contém ceramidas, ácido hialurônico, que conserva a maciez e a elastidade da pele. Broto de bambu, que é rico em vitaminas. Ginkgo biloba. Aveia, que nutre e hidrata. Germe de trigo, que acalma, regenera e tonifica a pele. Estrato da cana de açúcar, que melhora a tonalidade e a textura da pele. Vem tudo isso dentro desse vidrinho aqui. Parece que é algo sério, surreal. E como eu disse, a minha pele é super oleosa e acneica. Então eu vou testar. Vamos abrir o produto. Eu vim aqui pra um lado pra câmera poder focar no produto. Ele parece um gel. Ó, meninas. Ele é mega e tem uma corzinha rosinha. Ele parece um gel. Então, vou aplicar isso no meu rosto. Pra ver o que acontece, né? Vamos ver se realmente funciona. Então, vamos lá testar o produto. Tô me sentindo muito gringa. Vou colocar um pouquinho na testa. Se eu tô passando muito, eu não sei. Porque eu nunca usei esse tipo de produto. Esqueci de avisar que minha pele está limpa. Eu vou com a ponta dos dedos espalhar esse produto todo no meu rosto. Então, vamos começar. Ele parece um gelzinho. Só que quando você começa a esfregar, ele vai virando uma aguinha. Ele vai virando acoso. Ele vai ficando mais na textura de água. Ele vai se derretendo, parece. É estranho. O cheiro, ele é bem floral. É um cheiro bem de flor mesmo. É um cheiro suave. Gostei do cheiro. Não é um dos melhores, assim. Que, nossa. Amei o cheiro. Mas, realmente, é um cheiro bom. Não é um cheiro ruim. Ele é absorvido bem rápido. Minha pele praticamente absorveu todo o produto já. Ele tem uma textura grudentinha. Uma textura peguenta. Eu vou deixar ele secar um pouquinho. Já espalhei por todo o meu rosto. Vou deixar ele secar um pouquinho. Pra ver se ele ainda continua com essa textura peguenta. Ou se essa textura, ela melhora. Eu esperei alguns minutinhos. Ele já tá bem sequinho na minha pele. Ele ainda tá com uma textura pegajosinha, sabe? Ó. Ele ainda tá com aquela textura que você aperta e dá aquele barulhinho que tá peguentinho. Ele deixa a pele super macia, super hidratada mesmo. Ó. Ele deixou um brilho natural, tá vendo? Não é uma oleosidade. É um brilho natural na pele. A textura que fica colando, ela vai passando. Mas, ó. Ele deixou minha pele super macia. Super, super macia. É a primeira vez que eu uso esse produto. Então, eu tô descobrindo as coisas aqui com vocês. Eu não fiz testes aprofundados nesse produto. Porque é a primeira vez que eu tô usando ele com vocês. Então, eu não fiz teste. Eu não sei se a maquiagem dura. O que eu vejo de primeiro é que, realmente, ele deixa uma maciez na pele. Ele, no começo, ele deixa uma textura pegantinha. Sabe aquela textura que fica colando. Mas, a partir do momento que ele vai secando, que sua pele vai aderindo, ele vai sumindo essa textura pegantinha. Deixa uma pele super, super macia. Não sei se ele controla a oleosidade durante o dia. Quero muito fazer teste mais aprofundado desse produto. Então, se você quiser, comente aqui embaixo. Que eu vou fazer um vídeo só desse produto com os testes mais a fundo. Galera, a Sonsa aqui tá editando o vídeo. E acabou de perceber que ela perdeu a parte que ela passa a base pra ver o resultado do serum por baixo da base. Então, me desculpem. De verdade. Eu achei que esse serum deixou a minha pele super macia, super hidratada. Ele ajudou a base a sentar bem no meu rosto. Ele é muito bom. O cheirinho, ele é bem suave. Ele não fica na pele. Ele não fica aquele cheiro enjoativo. Ele tem uma textura de gelzinho, como eu disse pra vocês. A textura dele é de gelzinho. Então, ele não fica aquele negócio oleoso no rosto. Tanto é que ele é pra regular a oleosidade. Eu vou fazer um teste mais a fundo nele. Eu pretendo postar tudo lá no meu Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, me segue lá. Que eu tô postando muitas coisas legais. Eu comprei muita coisa no 25 de março. Então, vou fazer muito vídeo legal. E a minha consideração final, minhas primeiras impressões desse serum da Ruby Rose. É que ele realmente é tudo o que ele promete por enquanto. Eu não tenho nenhum ponto negativo ainda pra ele. Gostei bastante, bastante mesmo desse serum. Recomendo vocês a comprarem. Ele tá à venda no site da Ruby Rose também. Não me recordo o preço que tá sendo vendido lá no site da Ruby Rose. Como eu disse, eu paguei R$16,50 na 25 de março. Não me lembro a loja. Se você gostou desse vídeo, já clique no gostei aqui embaixo. Se você é novo aqui no canal, se inscreva. Vai ter muita coisa legal. Muitos vídeos legais vindo por aí. Porque eu comprei muito material pra fazer vídeo por aqui. Como eu disse, me siga lá no Instagram. Vai ter muita coisa legal. Tá rolando um sorteio de make lá no Instagram. Se você não tá sabendo, é só você ir lá no meu vídeo de comprinhas. que eu explico tudo pra vocês. É isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. E aí